Fala rapaziada do meu canal, como vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo Meu nome é Mateo Gino, moro aqui no Japão E ó, eu chego deixando seu like E vamos pro vídeo, então ó Hoje eu preciso cortar meu cabelo, né Chegou num estado assim, crítico, no limite De gigante assim que eu deixo, então vou ter que cortar hoje urgente É, vou ver também roupa social pra casamento Que eu vou tirar foto de casamento no final do mês Vamos ver sapato, falaram que tá barato aqui nesse shopping Que é um shopping que eu vinha quando eu era criança aqui Então faz, tipo assim, eu tenho uma história aqui e tal Mas cara, eu tô morrendo de fome agora Vou comer um lanche aqui no Mac, rapidinho Vamos pedir alguma coisa aqui bem gostosa pra comer Cara, eu pedi só um lanchinho ali Mas depois minha irmã pediu ali um É que de noite, a partir das 5, eles colocam um potenage Que é pote, de poteto, batata, nugget e nugget Nuggets Então eles fazem tipo esse combo, né Que vem os dois, eles deixam o preço bem mais barato Compensa muito, tipo isso Se eu tiver vontade de comer os dois Depois das 5, peça esse combo que fica mais barato Eu pedi aqui ó, um double mac chicken com queijo Fica um pouquinho mais caro Fica um pouquinho mais caro Mas ele é mais gostoso, né E também, ah, outra coisa Que tem a partir das 5 da tarde Que são os buy Buy O que é buy? Não sei o que é buy É buy, é de dois, mas tipo assim Tudo que tem uns hambúrgueres, acho que talvez os mais famosinhos Eles duplicam, por exemplo Mac chicken, tem o Big Mac, cheeseburgas Não, não são todos, mas acho que os mais famosinhos Tipo, é double, tipo assim, o double cheeseburgas fica tipo Buy double cheeseburgas, são 4 carnes de hambúrguer É absurdo, são 4 Não é tão absurdo de tamanho porque as carnes do Mac não são tão espessas assim, né Mas olha o aluno Hum Os mac chicken aqui são muito baratinhos Por exemplo, isso aqui, paguei R$340 Mas ele, de manhã, como não é de dois, ele fica bem mais barato É só um, queijo, alface e pão E o molho, né Aí fica sempre, não, R$240, acho Então, eu pago o Hakuin pra comer um filé de frango a mais Hum 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 bom Não pegou de quifre, né? Não Hum 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 Gostou? Hum É bom, né? É, eles tem dois tipos de frango É isso aqui Parece um naveto Tem um outro que é o chicken filé Se chama Sweet Lemon Sauce Hum Faraca, não é maionese É um molho de limão É Não é tão forte É Combinado super bem Hum E o O outro frango que eles fazem Ele é um pouco melhor, né Tipo, questão de qualidade Ele é mais caro também Acho que é R$200 a mais O Hakuin é mais Cara Mas isso aqui Quando você está com fome Que é algo baratinho Supri bem pelo tamanho, né Que vem dois E é mais barato Hum Hum Muito bom Ó, e tem dois tipos de potenaga Que é um que vem 10 Pedaços de nuggets, né Por exemplo, ó Esse vem 10 E mais uma batata L E tem o maior ainda Que vem tipo 15 pedaços de nuggets E duas batata L E esse maior É R$950 Esse que a gente pegou Ele é R$650 R$600 R$600 Ele é R$600 E a gente pegou Molho mostarda Que o barbeteu a gente não gosta muito E eu pedi ketchup lá Que você tem que pedir a parte É muito bom Vai comer Ah, outra coisa Algemen, minha irmã Ela pega esse lanche aqui, ó Que é o melhor do Mac É o samurai, né E é o melhor E o mais caro E ela tira A essência do hambúrguer Não é a essência Não é a essência Não é É a essência A essência é os dois hambúrguer Que é a carne diferente Não E o queijo Não, é a essência Sabe por que é a essência? E a cebola Porque esse aqui é o samurai, né Que eu falo que é o melhor lanche do Mac Ele Tem dois lanches de samurai Os dois vem o molho E o primeiro tu não deve gostar Não, eu devo gostar Quer dizer, o primeiro eu não gostei Não é possível Por isso que eu gosto desse e o molho Não, ela tira o molho, gente Que é o que dá todo o sabor Aqui pra esse lanche super gostoso Mas tem cebola Ele deve ficar seco Não fica Mas fica super temperado Da outra vez se sentir secura Então tu não vai comer, né Eu vou comer Ah Ah, é É assim Ele só não fica tão bom Mas ainda assim ele é bom Mas não fica tão bom Bom, eu não sei se eu já mostrei esse shopping pra vocês Tipo, eu não vou mostrar o shopping Mas aqui a gente parou de vir Depois que aconteceu uma história Tipo, de... Não é que aconteceu uma história, né Aconteceu mesmo um negócio De... Um homem tipo... É... Tirar a vida de uma criança aqui, né Aí depois disso Como a gente era criança A gente tipo Parou de vir aqui E paramos de fazer compra aqui e tal Porque aqui tem mercado Também tem shopping E a gente parou Depois que veio esse noticiário na TV E que a gente levou um susto, né Então a gente parou de vir aqui Mas agora a gente tá... Tá vindo mais aqui Voltando aos poucos Até porque fica perto de casa também, né Varia um pouco os shoppings Que a gente vem Mas aqui não tem muita coisa, né Vem mais pra... Que a gente vinha mesmo É memória afetiva assim Ó, é pra casamento, cara Se tá precisando assim de sapato Aqui tá com 30% Mas tá tudo feio esses sapatos aqui Sei lá Não me pegou essas... Pai da frente aqui não Tem aqui atrás também, ó Sei lá, mano Que estranho Parece uma lancha Ah, feio, hein, mano Gostei, não E é leve também, mano Quanto sairia aqui, mano Ah, se comprar 2 Sai 30% É Acho que não compensa não, mano Feio, feio, feio Na parte de fora tem um Hakuen, ó E aqui na parte do Hakuen Tem umas partes assim Que a maioria tem, né Você pega 4 pacotinhos aqui de salgadinho Por Hakuen, ó Aqui embaixo também É 4 4 desses por Hakuen Mas daí você pode variar Não precisa ser do mesmo, né Pra esse lado aqui Como já a qualidade é um pouco melhor É 2 por Hakuen 2 por Hakuen É um salgadinho de frango Cara, isso aqui é uma delícia Inclusive tô achando que eu vou pegar, né A minha irmã vai pra Disney Final do mês E aí ela tá vendo aqui uns produtivos Aqui, ó Ó, tem uns produtos aqui, ó Das princesas Ó, tem vários tipos de brinco Várias coisas assim Só da Disney que tá com aí, ó Das princesas ali, ó Do Mickey e da Minnie Não, mentira Eu vou levar isso aqui, galera Vou pegar Esse aqui é um Black Thunder, né Que é original É esse aqui, ó É esse aqui, ó Mas Eu achei 2 sabores Inusitados Inusitados não Diferente, vai Miracle Que é de leite Uma vacina, ó Diferente, né E esse aqui de caramelo Claro, são dois diferentes Esse aqui é premium, ó Premium Vou levar esses dois pra experimentar Ó, vamos experimentar aqui o chocolate Minha irmã vai abrir o de caramelo Agora eu vou pegar o de leite Hummm O que eu gosto deles É que eles parecem que são diferentes Do Black Thunder original, né Esse tem uma outra textura Parece, sei lá No meio de leite Hummm Gostou Sei lá Mais gostoso que o Black Thunder original, eu achei Mas a textura é de Black Thunder Ah, é? Só que é um gostinho que Eu tava esperando muito desse Caramelo Não agradou muito, não Hummm Esse realmente é a vibe Black Thunder Mas com sabor de caramelo Então Tem aquele sabor forte de chocolate Que eu não sou maior fã, né Então é incrível esse do que o Black Thunder original Não Preferiu algum? Acho que esse aqui Mas é que eu não gostei muito do gosto desse também não Ah, eu gostei Gostei Gostei, é bom Mas eu não sou maior fã de Black Thunder Então a textura é meio bolacha assim É, eu também não sou maior fã de Black Thunder Não agradou Mas os que saem Acho que o melhor que teve De banana O de banana era bem gostoso Eu já comi no vídeo, gravei pra vocês Era muito bom mesmo Mas é Eu gostei Melhor que o Black Thunder original Pode acabar então Ah, obrigado A minha irmã pegou um snack de coco aqui Doce Coco em volta de chocolate É bom? Uhum Esse tem uma vibe Aquela bolinha lá Que a gente compra no calde Não é? Só que não é tão gostoso como Hummm, é bom Especialmente Como ele é mais barato Não é igual Mais carinho que a gente tinha comprado Um tempo atrás Esse aqui Ele já é um Coco sabor sabão Não, tô zoando Não chega a ser Coco sabor sabão Mas o outro coco é mais gostoso E olha o que tem aqui ó Uma relíquia Coisas que tinha praticamente Em todos os shoppings Pra você beber água Hoje em dia é muito raro ver O Ian por exemplo Que é um shopping que a gente mais vai Hoje em dia eles já tiraram Essa máquina aqui ó Mas Isso aqui a gente Eu bebi isso aqui sempre nos shoppings Eu agora voltei pro shopping Olha o que eu achei aqui O moletom Do 7-eleven Nunca tinha visto um produto assim De roupa do 7-eleven Fora as roupas que eles vendem no 7-eleven Olha aqui ó O moletom do 7-eleven Não que eu gostei não Só porque eu achei interessante Ser do 7-eleven 1.650 Mas Mais 30% Se comprar duas peças Nesse clima aqui de Olimpíadas Aqui no Japão No Japão No mundo todo né Olha aqui ó Se você vai torcer pro Brasil Tem aqui ó Uma jaqueta aqui da cor do Brasil Aí tu vai torcer Fala aí Pra França Tem uma aqui ó Da cor da França Ah eu quero torcer pra Deixa eu ver Tem uma aqui ó É vou torcer pra Pra Espanha Aqui ó Toma Tem também Deixa eu ver se tem mais aqui ó Argentina Tem aqui ó Azul clarinho Mas quem que torce pra Argentina? Tem um preto e branco aqui Mas é brincadeira Não que seja não É das cores né Esses moletons tudo em promoção 30% se pega dois também ó Que tem aqui também no Shopping Que interessante cara Tem uma Um plano Que você paga mensal Cara Agora eu não preciso saber Te dizer certinho Mas eu acho que é um plano mensal Ou não sei se tu compra 500 em uma garrafa Talvez seja isso Mas não sei Talvez seja Tu compra por 500 em alguma garrafa Se você tiver o cartão do Shopping Tu paga 350 E aí tu compra uma garrafa E pode ficar enchendo aqui de graça toda vez Cara eu acho que é isso Se não for me corrijam Mas eu acho que é isso sim Tu paga só a garrafa Tu compra a garrafa E põe aqui água de graça Eu acho que é isso Eu acho que é isso sim Eu acho que é isso sim E é um plano muito bom um pouco Se você mora aqui do lado por exemplo Aqui eles Se pega água filtrada né Pra você beber Então você pega aqui Comprar uma garrafa E põe aqui por 500 ienes Tipo assim só Vem encher Você não precisa ficar pagando Garrafa na loja de combine Tu compra só aqui entendeu Então bem mais barato né Mas daí compensa só pra quem Acho que mora aqui na redondeza Que tal né Bom ficou muito tarde O cavaleiro fechou Então não dá pra cortar cabelo Então vamos comprar pizza né mãe Vamos comprar uma pizzinha E aí que se você busca aqui a pizza Fica 50% E os sabores da pizza Por exemplo As 1900 Aqui a gente vai pegar ele né Família grande Aqui ó Esse Primeira fileira Tudo fica 1500 A segunda 1800 A terceira 2000 E aí que tu vai Cara mais gostosa daqui é essa aqui ó Cuidado com o burulê Tamanho L fica 1890 Essa é a melhor que tem cara Vamos pegar uma dessa Ó essa aqui é a de bacon com green cream cheese Que eu pedi Vem 12 pedaços É tamanho L do Japão Meio pequeno parece né E essa aqui é tipo de carnes Que é como que fala Alho e vários tipos de carnes né Tem salsicha, essa carne aqui e salame É isso Vão comer Tchau 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 Tchau